Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o pastor Antônio Cirilo e mais uma vez estamos aqui nesse fim de dia, início de noite, para orarmos juntos. Então, já quero pedir, permaneça até o final do vídeo, onde estaremos fazendo a oração. Antes de orar, quero compartilhar uma breve palavra de Deus ao seu coração e hoje eu quero falar sobre esse tema maravilhoso, que é encontrando a paz em Deus. Eu quero começar lendo um versículo da palavra de Deus, que está no Salmo capítulo 4, no versículo 8, que diz o seguinte, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, só tu me fazes repousar em segurança. A paz de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, ela transcende toda a nossa compreensão, ela transcende o nosso entendimento. A paz de Cristo, ela é além da nossa compreensão humana. Assim como Jesus acalmou a tempestade somente com a sua palavra, ele pode acalmar as tempestades em nossas vidas. Lembre-se do caso de Noé. Noé, ele confiou em Deus durante o dilúvio e ele encontrou paz na promessa de Deus. Deus havia prometido que iria preservar a vida de Noé. Deus deu instrução a ele para construir uma arca. Ele obedeceu. Deu a ele instrução que embarcasse naquela arca, juntamente com sua família e com os animais. Ele obedeceu, aí a chuva caiu, mas nenhuma tempestade é bonita. Nenhuma tempestade é agradável. Mas quando nós temos uma palavra de Deus, nós temos uma promessa de Deus, nós já demos passos de obediência, nós podemos ter calma, mesmo no meio da tempestade, porque o Deus que faz a promessa, ele é fiel para cumprir a promessa. E aí voltamos no Salmo 4, 8, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, ele me faz repousar em segurança. Por isso, então, nós encontramos o nosso repouso em Deus. Escreve para mim aí nos comentários, por favor, a seguinte frase. O Senhor é o meu porto seguro em meio a tempestade dessa vida. O Senhor é o meu porto seguro em meio às tempestades da vida. Agora, é muito importante nós refletirmos a respeito da gratidão. Lá em 1ª Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, eu estou repetindo esse versículo aqui inúmeras vezes aqui no canal, propositalmente, para que você grave na sua cabeça e no seu coração as seguintes palavras do Senhor, abre aspas, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, fecha aspas. Durante a noite, nós sabemos, queridos, que é um excelente momento para reflexão, deitado ali na cama, nós podemos refletir a respeito das bênçãos, dos desafios que aconteceram durante o dia e da maneira com a qual nós encaramos ou deixamos de encarar cada desafio. Nós podemos ver, por exemplo, o exemplo do rei Davi, que frequentemente ele refletia e agradecia a Deus em seus salmos. Quando nós lemos os salmos do rei Davi, a gente vê que há ali um grande poder na gratidão. É sempre bendito seja o Senhor que me livrou dos meus inimigos, bendito seja o Senhor disso, bendito seja o Senhor daquilo. Davi, ele tinha uma linguagem de gratidão no seu coração. Escreve para mim aí nos comentários o seguinte, a gratidão, ela traz luz aos momentos mais escuros. A gratidão, ela traz luz aos momentos mais escuros. E também gostaria de falar com você nesse conteúdo que nós temos que estar preparado para o amanhã, temos que estar preparados, cheios de fé. Lá em Jeremias 29, 11, está escrito o seguinte, abre aspas, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais, fecha aspas. Então, assim como Josué, ele se preparou com fé para liderar o povo de Israel, a terra prometida, a Bíblia diz que Josué, ele não se apartava da presença de Deus, ele não se apartava da tenda da congregação, ele ficava permanente ali na presença de Deus, se enchendo, se preparando para o desafio da sua vida. Assim também nós devemos nos preparar para o amanhã, cheios de esperança, cheios de fé, confiando nos planos de Deus que eles vão frutificar. E quando falamos de plano de Deus, geralmente, crente é um pouco egoísta. Ele fala assim, o plano de Deus para minha vida. Queridos, o plano de Deus é o plano de Deus. Nem sempre o plano de Deus é para a sua vida. Às vezes o plano de Deus é para ele mesmo. Só que a sua vida, ela faz parte do desenvolvimento do plano que Deus fez para ele mesmo, para o crescimento do seu reino, para o crescimento da sua igreja. O plano de Deus é o plano de Deus, não é o seu plano. O seu planejamento, quem faz é você. E é claro que você vai buscar a orientação do Senhor e o Senhor vai te dar ali as orientações de maneira que o seu plano pela sua vida, ele estará de acordo com o plano de Deus para as coisas dele. Mas é plano de Deus, não é plano do Cirilo. O Cirilo está inserido no contexto do plano de Deus. Eu não sou o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é Jesus. E eu estou inserido no contexto de Cristo. Eu vivo para Ele, não é Ele que vive para mim. Na verdade, Cristo morreu por você, para que você pudesse viver para Ele. Pegou essa chave aí, meu irmão? Pegou, minha irmã? Então, faça os seus planos, mas busque o Senhor para garantir que os seus planos não estejam contra os planos do Senhor. Então, citando novamente o texto de Jeremias 29, 11, você vai entender que você precisa fazer planos. Ele diz, Eu posso até trocar aqui para o fim que planejais, que desejais. O futuro e uma esperança, a minha tradução diz. Então, queridos, escreve aí nos comentários. Eu vou escrever o roteiro do meu sucesso de acordo com o plano de Deus. Eu vou escrever o roteiro do meu sucesso de acordo com o plano de Deus. Peça e Ele te dará, segundo a vontade dEle. Ou seja, tudo tem que estar alinhado, plano e propósito de Deus que nós estamos incluídos. Eu sei que eu já orei várias vezes, já falei aqui no canal várias vezes, ah, o propósito de Deus para a minha vida. É o propósito de Deus para Ele. A partir de agora, olha só, estou virando a chave. Eu faço parte do propósito de Deus, do plano de Deus. Ponto. Essa é a minha vida. É fluir no propósito, seguindo o plano de Deus para alcançar esse propósito. E é claro, vou alinhar as coisas que eu quero a esse plano de propósito de Deus. Então, meus amados irmãos, enquanto nós recolhemos nessa noite de descanso, que nós possamos saber que nós estamos sendo cuidados pelo Senhor. Que nós possamos descansar na sua presença, descansar no seu propósito, sabendo que Ele vai revelar os seus planos para nós, para que nós possamos adequar os planos que nós fizemos para nós mesmos, para as nossas empresas, para as nossas famílias, que nós possamos adequar os nossos planos aos planos do Senhor, confiar nos planos dEle, confiar no propósito dEle, que amanhã nós venhamos acordar cheios de fé, cheios de energia espiritual para caminhar no propósito do Senhor, sabendo que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Por isso, eu ordeno a você, eu ordeno a tua alma nessa noite, descanse com essa certeza, pois o Senhor é fiel, é amoroso para contigo. Agora vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós estamos mais uma vez nesta noite, neste fim de dia, início de noite, na tua presença, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, te agradecendo pela bênção do dia que se foi, agradecendo pela noite que vem, em nome de Jesus Cristo, confiando na tua soberania em nossa vida. Pai Santo, em paz nos deitamos, logo pegamos no sono, porque o Senhor nos sustenta, só o Senhor nos faz repousar em segurança, meu Deus. Assim, meu Deus, como o Senhor acalmou a tempestade, com uma única palavra, acalma a tempestade da minha alma, em nome de Jesus Cristo, que eu possa encontrar repouso em ti, meu Deus, o Senhor é meu porto seguro, que eu possa encontrar, meu Deus, alento em ti, para a glória do teu santo nome. Senhor, eu confio, Senhor, na tua vontade, eu confio no teu propósito, que é o mesmo que a tua vontade, e eu sei que o Senhor tem planos que estão sendo executados na terra, para que o Senhor estabeleça a tua vontade e o teu propósito nessa terra, e eu me orgulho de ser parte do teu plano, nós nos orgulhamos, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que o teu amor que nos ensina, que nos abraça, que ele esteja sobre nós, que o teu poder que nos cura, que nos alimenta, meu Deus, que nos sara, ele nos alivia agora de toda a tensão muscular, de toda a dor no corpo, de toda a dor nos órgãos internos e externos, vai sendo curado agora, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, vai liberando agora, Pai, em nome de Jesus, todo o demônio que tomou lugar por causa das maledicências durante o dia, os palavrões, Senhor, aquilo que não deveria ter sido falado, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, tantos crentes dando um mau exemplo, falando palavrões, ó Deus, até mesmo na internet, levando o seu povo a pecar, meu Deus, com a palavra, a atrair demônios, a atrair tribulação sobre suas vidas, Pai Santo, eu repreendo esses demônios agora, e eu liberto os meus irmãos agora desse espírito de maledicência, em nome de Jesus Cristo, desse espírito a Deus de jocosidade, em nome de Jesus Cristo, saia em nome de Jesus Cristo, eu ministro agora a paz emocional na vida dos meus irmãos e irmãs, Pai Santo, que deveria ocupar a nossa mente, é a tua palavra, Senhor, nos livra desses conteúdos nocivos, ácidos, nos livra, Senhor nosso Deus, de deleitar a nossa alma naquilo que não é Deus, naquilo que não é a tua palavra, naquilo que não é o teu propósito e não são os teus planos, em nome do Senhor Jesus Cristo, dá-nos uma noite de sono, dá-nos uma noite restauradora, em nome de Jesus, e meu irmão, minha irmã, eu profetizo sobre a sua vida, sobre o seu corpo físico agora, você que está sentindo dores físicas, eu ordeno essa dor que te solte agora, em nome do Senhor Jesus, vai saindo agora, em nome de Jesus, espírito da enfermidade, vai soltando agora, espírito de doença, vai soltando agora, em nome de Jesus, seja livre, seja curado, que o caroço desapareça, em nome de Jesus, então você que estava sentindo dor, você está curado, pode sacudir aí a cabeça, está curado, você que tinha caroço no corpo, pode apalpar, em nome de Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus, é Ele quem nos cura, recebe o teu milagre, em nome do Senhor Jesus. Beijo no coração, até amanhã de manhã, na oração da manhã. Beijo no coração, até amanhã.